e salve a banda salvo diabo e nada mais é um pessoal tá é teve algumas pessoas aí que perguntou né mas o mali que agora ele é ele é maleio né mas não tô vendo ele um charuto de marca e tal né não mas fica tranquilo que tem tem uns filhos aí que que falou que vai trazer pô é pô pra mim um charuto cubano whisky vinho do bom fica tranquilo mas eu não preciso fumar um charuto de marca para demonstrar poter